O que é isso? O que é, rapaz? Faz um vídeo que você trabalha amanhã e gosta aí. Eu não vou trabalhar amanhã. Eu não vou trabalhar amanhã. Mas eu vou acordar meio-dia. Mas eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que acordar cedo. Você tem que acordar meio-dia, mas eu tenho que acordar cedo. Vai dormir. Não, eu não tô com sono, não, velho. Eu não tô com sono, não. Você não tá com sono, mas eu tô, rapaz. Você não tá com sono, mas eu tô, velho. Vai dormir, eu tenho que acordar cedo amanhã. Só terminar o vídeo aqui, rapaz. Eu já vou dormir. Vai dormir, você. Daqui a pouco eu vou. Vai dormir. Que desgrama. Já vou dormir, então.